Olá meu amigo, minha amiga Posicionar a bateria num estúdio é muito importante Principalmente quando você vai tocar em banda Se a bateria estiver posicionada errada no estúdio O som não vai ficar bom A banda não vai conseguir se ouvir direito Então a bateria no estúdio não deve ser colocada em qualquer lugar não Ela tem que ser colocada no lugar certo E existe um lugar certo para colocar a bateria Em todos os casos Que é o centro da sala A bateria deve ficar no meio da sala Sempre, não existe exceções Então a bateria tem que ficar bem no meio da sala Questões de gravação, questão de acústica A sala deve ser grande Uma sala para gravar a bateria De preferência, ela deve ser uma sala ampla, grande E a bateria deve ficar ali no meio Mas é claro que nem todos os estúdios Têm um espaço grande disponível Então a gente se vira com o que tem Por exemplo, aqui nessa minha sala Não é grande o suficiente para uma bateria Então eu tenho que me virar com o que eu tenho Revestir as paredes Com isolamentos Com tratamento acústico Para compensar Essa carência Mas uma sala de bateria deve ser grande De preferência Agora nós vamos falar o seguinte Para ensaiar com banda Bateria sempre no meio da sala Ponto final Não tem exceção Eu fui Uma vez tocar bateria para uma banda Cheguei no estúdio Começamos a tocar Eu não escutava a banda Eu só escutava eu tocando Entendeu? Eu escutava um pouquinho do vocalista Um pouquinho de cada instrumento Mas não escutava o suficiente Principalmente quando eu batia nos pratos Aí eu não escutava mais nada E aí o guitarrista Ainda pediu assim Pô cara, não tem como tu tocar um pouco mais alto Porque no dia da apresentação A gente não vai conseguir microfonar a tua bateria Então a gente precisa que tu toque mais alto Aí eu pensei assim Pô, eu já não estou conseguindo escutar os caras Se eu tocar mais alto Aí mesmo que eu não escuto nada Então qual era o problema dessa sala? Problema de acústica Bateria estava lá no canto da sala Porque muitos estúdios colocam a bateria lá no canto Para economizar espaço Porque daí fica aquele meio da sala Com espaço livre Para a galera transitar ali E os outros instrumentos Ficarem ali Mas isso está errado Justamente por causa desse problema Que eu acabei de descrever para vocês A bateria tem que ficar no centro da sala Por quê? Porque daí todos os instrumentos conseguem escutar a bateria E o baterista consegue escutar todos E um consegue escutar o outro Questão de acústica De distribuição do som Então é isso Não tem exceção para essa regra Eu espero ter ajudado Se você gostou É muito importante que você se inscreva no canal Tá bem? E deixa o like para fortalecer Eu sou Thiago Espíndola Espero ter ajudado Tamo junto Tchau 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 Obrigado.